Quem sabe o último lance, a última volta do ponteiro, 29 minutos, vai terminar a decisão, placar de 0 a 0, a decisão da Copa HZ, TMS, FUNSED e APFD de futebol suíço, está indo para os pênaltis, vai ficar com o Zé Carlos, perdeu o povo Alex, novamente tem bola dominada pela esquerda, o Alex trouxe para dentro, a bunda, a bola vem para a defesa sensacional do goleiro Israel, vibra o goleiro Israel, dá um tapa na bola, coloca para fora, que lance, esse lance, esse lance extraordinário do jogador Alex, vai terminar a decisão no tempo regulamentar, permanece no ataque, a equipe BMR, vem Gibi, o árbitro aponta para o centro, final de decisão, 0 e BMR, 0 também Camapi, a ZTMS, futebol 2010. O Belo vai para a batida, partiu para a bola, tocou, gol, está lá Belo. O número 7 vai para o chute, abertura da primeira série dos pênaltis aqui no Campo Aroeira, partiu para a bola Belo, Maico para o gol, está lá. Nesta primeira série, é o segundo chute para a Camapi Tico, partiu para a bola, gol, está lá, Tico, põe na frente o time da Camapi JK, colocando a bola na marca da Cal, no gol Israel, olha o Nasa, concentrou, partiu para a bola, tocou, gol, está lá o goleirão, foi para a bola, Leonasa, empata o jogo, terceiro chute, primeira série, partiu, e ata, está lá, guarda, 3 para a Camapi JK, 2 para o IBMR, atenção, partiu para a bola, está lá, empata o jogo, novamente Márcio. Tiago Roque, olha o Tiago Roque, partiu para a bola, para o gol, sem chance para o goleiro Márcio, vai lá, bateu, meio do gol, Raelzinho, partiu para a bola, parou, tocou, está lá, está lá, tudo igual, vai para a batida aqui, o jogador Alex, vai voltar o chute, partiu para a bola, está no meio do gol, tocou, entrou, está lá dentro, 4 a 4, vamos para o Zé Carlos que vai para o chute, tocou, está lá dentro, faz o quinto gol, o menino Zé Carlos, vai para o gol, guarda, o Israel, é o último chute, hein, é o último chute, está 5 a 4, tem que fazer para empatar o capitão Osni, a insensibilidade do chute, ele partiu para a bola, tocou, está lá, empata a primeira série, é 5 a 5, é o Márcio que vai para o chute, a segunda série, empatada a primeira série, partiu para a bola, tocou, guardou, Márcio, vai lá, toca lá dentro, sai na frente, na segunda série, novamente a equipe da Camapim JK, teca, partiu para a bola, tocou, na trave, a bola vai na trave, fica com o título, a representação da Camapim JK, o pessoal faz a festa neste momento, abraça, termina a Copa Gazeta MS, Campeão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL